Mamãe me ensinou muita coisa. Mamãe me ensinou gastronomia. Mamãe, o que tem pra comer? Comida! Mamãe me ensinou religião. O resto pra essa manja sair. Mamãe me ensinou economia. Tu pensa que eu tô cagando dinheiro? Me ensinou também genética. Ó, você e seu pai é a melhor bosta. Mamãe me ensinou nutrição. Ah, mas se eu achar, eu vou fazer você engolir. Mamãe ensinou solidariedade. Ó, se não dividir com seu irmão, eu vou ficar os dois sem. Mamãe me ensinou generosidade. Se não, eu comeu aquele guarda-roupa hoje. Eu vou pegar todas aquelas roupas lá e vou doar pros pobres. Me ensinou sobre o futuro. Quero ver quando eu morrer. Me ensinou aproveitar melhor o tempo. Acorda! Deixa pra dormir quando morrer. Me ensinou matemática. Cadê o troco então? Você te deu 50 reais.